Imediato, Rafael, quero saber se esse Assis aí é sobrenome, é uma homenagem ao craque eterno do Fluminense e antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao Bom Dia Fotos, parabéns pelo gol e a classificação. Muito obrigado, primeiramente bom dia, é uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês e Assis não é sobrenome não, pra quem não sabe eu fiz minha base no Fluminense e aí nossa semelhança era muito grande, Amindo Assis, né, então quando eu cheguei lá o pessoal já me apelidava Rafael Assis e apelido quando pega, né, não tem jeito, aí ficou Assis, agora é Rafael Assis. Boa, Rafael, bom dia, Lívia quem fala, assim que você apareceu aqui no telão do Bom Dia Fox você estampou um sorriso de quem está feliz da vida e não poderia ser diferente. Você fez um golaço e é o seu primeiro gol com a camisa do Náutico. Conta pra gente um pouquinho sobre a experiência e a emoção de balançar a rede pela primeira vez aí no Náutico, já que você chegou na temporada, já disputou nove jogos e ontem foi um gol muito importante já que vocês agora podem se classificar na última rodada. Bom dia, Lívia. Esse gol pra mim é de uma importância muito grande, eu estava precisando desse golzinho já estava aguardando por esse gol já tem um bom tempo e graças a Deus ontem tive a oportunidade de começar a partida fui de fazer um belo gol, ajudar meus companheiros e estamos vivos, estamos vivos na competição ainda todo mundo já dava nós como eliminado, entendeu? Então é seguir em frente e dar continuidade no trabalho que vem sendo feito. Obrigado. Obrigado.